Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do Curu Alfa Retriever. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. É o terceiro dia que ela tá aqui com a gente. A Beluguinha tá aqui com a gente já tem três dias. Tá muito bem adaptada, tá feliz. Ela tá já com os adultos, tá? A gente não tá mais mantendo ela separada. Então a noite ela passa junto com os adultos, bonitinha, não chora, né? Pelo fato de ter companhia, tranquila. Passa bem a noite, tá comendo bem, tá enturmada. Então ela já tá na rotina do canil já. Como a gente tem essa criação aí com os cães todos soltos, né? O mais natural possível. A gente já fez a integração dela na matilha, apresentou tudo. E agora ela vai ter que achar o lugarzinho dela na matilha. Ela ainda é pequenininha, mas afinal de contas é assim que acontece na natureza, né? Né, Beluguinha? Hum, come muito bem. Tem que medir a comida dela certinha porque isso aqui não tem fim não pra comer. Isso é muito bom. Parece que não vai dar trabalho pra comer, aparentemente, tá? Tá que tá feliz aqui, ó. Então eu vou colocar ela pra comer. Vou filmar pra vocês verem o apetite que ela tem, enquanto os outros estão comendo lá fora. Algumas coisas eu tenho um pouco de cautela, não deixo, tipo, totalmente solta. Porque, por exemplo, na hora da comida eu deixo ela separadinha. Porque se ela for, de repente, mexer no prato de um dos adultos, embora seja um labrador, raça mansa, tudo. Alguns têm um pouco de posse na comida, natural, né? Entre eles, com a gente não. Eu posso mexer, tirar, colocar o pote, meu filho também, mas entre eles, eles têm um pouco de proteção aí na comida. Então eu não deixo ela perto porque, às vezes, uma simples cutucada que eles dão, né? Como ela é muito pequenininha, pode acabar machucando, tá? Então, nessa parte, eu não deixo ela junto ainda. Porque ela ainda não entendeu como é que funciona. E como ela é fominha, ela quer comer a comida de todo mundo. Ela acaba o prato dela e ela quer sair correndo pra fuçar o prato dos outros. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então vamos lá, vamos ver como é que está o apetite da moça aqui. Tá aí, gente, bom apetite, come bem, vou lá colocar a ração para os outros agora. Pessoal, vou apresentar para vocês uma falha de projeto aqui no canil, para vocês que não corram o mesmo problema, tá? A gente passou para o serralheiro fazer esses portõezinhos aqui, porém, ele acabou ficando com a grade muito larga, ele tinha que ter uma barra a mais, tá? Aqui tem mais ou menos 10 centímetros entre uma e outra e a beluga passa, tá, para fora. Por isso a gente está colocando de forma provisória esse pallet aqui, tá? Então, passada essa época dela de pequenininha da adaptação, eu vou ter que pedir para o cara colocar uma tela, alguma coisa, para que ela não vá lá para fora, tá? Aí assim ela não tem... Chega, menina, já comeu tudo já. Já comeu tudo, tranquila! Já comeu tudo! Ela já comeu tudo e, gente, uma questão, tá, importante. As rações, geralmente, elas falam a quantidade de ração que você vai dar para o filhote em faixa de idade, tá? Então, o que acontece? No caso aqui da beluga... Então, gente, aqui no caso da beluga, tá? Ela está na primeira faixa, que é de 0 a 3 meses, tá? De 0 a 3 meses, a gente usa a Quatri, a qualidade Life e a dela é a de filhote, né, pequenininho. Então, gente, como é que funciona isso? Nessa tabela, na vertical, a gente tem o peso que o cão atinge quando adulto, tá? Então, qual o peso do cão quando adulto está nessa coluna, tá? Então, o que você vai fazer? Por exemplo, o labrador vai estar ali em torno de 35 quilos, tá? Alguns chegam a 40, mas a gente tira por base ali 35 quilos, tá? E na horizontal tem a idade, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ver ali qual é o peso que o seu cão vai atingir na idade adulta e na horizontal você vai ver qual é a idade que ele tem agora, tá? Só que, ao meu ver, tem um problema nessa tabela e eu vou explicar pra vocês o porquê. Pessoal, o importante é falar sobre ração pra filhotes, tá? As rações, geralmente, elas estampam no pacote uma quantidade de ração que é por faixa de idade, tá? Então, no caso da beluga, ela tá num 0 a 3 meses. Eu vou deixar escrito aí na tela a quantidade de ração que ela deveria comer. No caso, se vocês olharem, ó, vamos colocar ali, ó, 35 quilos e ela tá antes de 3 meses. Então, ela tá ali na primeira coluna, ali, exatamente onde eu tô sinalizando aí do lado. Tá indicando que ela deveria comer de 0 a 3 meses 459 gramas de ração. Gente, isso é muita coisa, tá? 459 gramas de ração vai dar mais ou menos 3 copos desse daqui cheio, tá? Vai dar até um pouco mais, deixa eu ver. Cada um desse aqui é 140, 280, 380, 400. É 2, são 3 copos e mais um pouco, tá? De ração desse por dia. Só que o que acontece? De 0 a 3 meses tem uma grande faixa de peso que o cachorro atinge, tá? Então, como que a gente trabalha com essa tabela? Eu considero aqueles 459 gramas como se fosse o cachorro com 3 meses, tá? Então, no caso, ela tem 2 meses. A gente faz uma regra de 3, tá? Só pra vocês terem noção, ó. Vou colocar lado a lado o copo e o cachorro. Pra vocês verem se vocês acham que é cabível um cachorro desse tamanho comer quase 4 copos de ração desse, tá? Ó. Aqui tá o cachorro. E aqui tá o copo. Imagina, 4 copos desse pra um cachorro desse, entendeu? É muita coisa. Porque ela tem 2 meses, tá? Ela tem 2 meses só. Ela não tá com 3 meses. Então, o que a gente faz? A gente faz uma regra de 3, tá? Eu vou explicar como é que a gente faz a conta pra quem tem dificuldade, pra quem não sabe como fazer. Então, gente, pra gente descobrir esse valor, o quanto ela deveria estar comendo agora, a gente faz da seguinte forma, tá, gente? A gente faz uma regra de 3. Então, em cima, 3 meses são 90 dias, tá? Então, 90 dias a gente coloca 90 na primeira linha e na frente os 459 gramas indicados no pacote de ração. Na linha de baixo, eu coloco quantos dias ela tem hoje, tá? Então, no caso, ela tá com 60 dias. Então, a gente vai ficar na linha de cima 90, 459 e na linha de baixo vai ficar 60 e X. O X, no caso, é o valor que a gente quer descobrir o quanto ela deveria estar comendo agora, tá? Eu vou pegar e vou multiplicar em X, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter lá em cima, então, 90 e multiplicar em cruz, né? Vai ficar, então, 90X, tá vendo? 90 com X que tá aqui embaixo e igual... Do outro lado vai ficar 60, que tá aqui embaixo, vezes o 459, certo? Então, 90X igual a 60 vezes 459, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai começar a calcular dos dados que a gente já tem. Então, eu vou colocar o 60 vezes 459, que vai dar esse valor aí. Então, vai ficar 90X igual a esse valor. Eu mantenho o X do lado de cá e vou jogar o 90 pro lado de lá dividindo. Então, vai ficar esse valor dividido por 90. Quando fizer a conta desse valor dividido por 90, o resultado vai ser esse aí. Então, gente, fazendo aí a conta, a gente vai chegar pra 60 dias a quantidade de 306 gramas, tá? Que, na verdade, vai ser somente dois copos desse e mais uma merrequinha, em vez de ser três e mais um pouquinho, tá? Então, a gente faz dessa forma. Ainda assim, é bastante coisa. Não dá pra dar em uma única vez, nem em duas vezes, tá? Pra dar essa quantidade de ração, tem que dividir aí em quatro vezes por dia. Porque senão o cachorro vai comer, vai ficar muito estufado. É perigo até passar mal, tá? Então, a gente divide em pequenas porções pra que ela possa comer essa quantidade toda, tá? É uma coisa assim que a gente já, desde quando começou a criar, a gente já faz dessa forma. Eu nunca falei sobre isso no canal, por conta de... Eu simplesmente esqueci de tocar no assunto. Mas ajuda bastante. A gente chegou nessa fórmula e vem dando muito certo. A gente trata de todos os cães dessa maneira. Porque realmente é um absurdo você dar três copos desse, mais um pouco, quase quatro copos pra um filhote desse tamanho. Beleza? Gente, espero ter ajudado. Forte abraço a todos vocês. Se ficou com dúvida, escreve aí embaixo. Abração e até mais. Abraço a todos vocês.